E então é fofura o que você quer, Arroba! Pois hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que todo dono de Lulu da Pomerânia deveria saber. O Lulu da Pomerânia, ou Spitz Alemão Anão, é um dos poucos cães de pequeno Porsche que tem pelos e subpelos lisos e cheios, na cabeça, no tronco e no rabo, deixando as pernas de fora. Cuidar desse pelo todo não é tarefa fácil, a gente sabe, mas entre os cafunés que você dá no seu cãozinho, por que não passar uma escova também? Uma reclamação que quase todo dono de Lulu tem é sobre os latidos que nunca param, Se você for um desses, calma, pois tem jeito, mas talvez você tenha que aumentar um pouco o volume do vídeo. O cãozinho de pequeno Porsche, que normalmente fica dentro de casa, pode estar passando por momentos de solidão ou tédio, e se ele não libera essa energia, ela vai sair em forma de mau comportamento. Para evitar que isso aconteça, aproveite os horários de pouco sol no dia e leve seu cão para dar um passeio diariamente. Se você ainda não faz isso, acredita em mim, vai ajudar muito. Agora, se você já faz e seu cão late mesmo é para os outros animais na rua, uma boa opção é bloquear a visão dele quando ele estiver latindo. Assim, você corta o estímulo visual que está fazendo ele latir, até que você consiga fazê-lo socializar com outros animais. Uma das vantagens em se ter um Lulu é que ele raramente fica doente. Claro que ele não é imune a tudo, mas fora a luxação patelar e os problemas de retina, que são comuns nos toys, é difícil derrubar esse baixinho. Se você mora em um lugar onde o inverno é rigoroso, saiba que o Lulu foi feito para aguentar baixas temperaturas, mas vai ficar feliz se tiver uma caminha fofa e quentinha para ele. Se você quer motivos para ter um Lulu da Pomerânia, olha para o Buu, esse cãozinho que ficou famoso na internet por ser a coisa mais fofa que existe. Além de encherem a casa e servirem para puxar assunto no churrasco de família, os Spits são ótimos cães de guarda, pois qualquer coisa que entrar em seu território será recebida à base de latidos bem altos. E aí, Dogueiro, te deu vontade de ter um Lulu? Então esteja preparado! A Dogueiro está trazendo conteúdos exclusivos que vão ajudar você a se tornar parte da matilha do seu melhor amigo. E se você já tem um companheiro, manda uma foto dele nos comentários desse vídeo e conta pra gente como é ser o melhor amigo dessa fofura. Não sei se você sabe, mas toda vez que postamos um vídeo, o Facebook mostra ele para menos de 10% dos Dogueiros que nos dão uma curtida. Então, se você ama cachorros como nós e tem curiosidade de ver os nossos conteúdos toda semana em primeira mão, vá até a aba Seguindo e ative o Ver Primeiro. Pode ser no celular ou no PC mesmo. Assim você verá em primeira mão todos os vídeos da Dogueiros e não perderá nenhum conteúdo sobre os cuidados e a saúde do seu cãozinho. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto